Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Um tempo do futebol. O árbitro apita e começa a partida. Enganou a defesa. Procurou alguém ali na frente. Agora a bola dele. Marcinho. Impediu o ataque adversário. Meteu um bico nela. Lá para frente. Desarmou o adversário. E saiu com ela. Meteu a bola para frente. Ele estava esperto no lance, hein? A metida de bola. Uma boa abatida. A chance foi legal. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. Marcinho. Buscou o companheiro pelo alto. E agora, o que é que eu faço? A falta está marcada. Marcinho. Defendeu. Isso é que é a defesa do goleiro. O chute foi ótimo. E a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Preparou. Preparou. Está querendo chegar perto da área. É o que lá vem o tiro. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol, na vida, é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, que hoje eles estão fazendo muito bem. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Olha lá. Gol. É ótimo ir para o vestiário, tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Aí ficou fácil. Ele ficou. Chocou. Olha o perigo. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. E é gol. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Driblou. Driblou. Boa jogada. Olha a bola. Mais uma chance. Gol. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. A diferença agora é só um gol. Agora sim, é outro time no segundo tempo. Pode ser um outro jogo. Opa! Que beleza! A batida! Jogou para o lado em que estava virado e pôs o homem na casa. Vai marcar! Meteu ali pela direita. Olha que bonito o peixe dele! Melhor de cabeça, mas errou o alvo. Ele se esforçou muito para finalizar desse jeito, mas não deu certo. Mandou por cima! Olha a chance! Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Agora é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Chegou rasgando por baixo. Não quis nem saber. O juiz encerra o jogo. O goleiro fica desolado, porque se ele não tivesse tomado aquele gol, ficaria tudo igual. Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto, a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! E aí E aí E aí E aí Obrigado.